Moradores e condutores que transitam pelas ruas de alguns bairros em Governador Valadares reclamam da situação das vias públicas na cidade. A administração municipal realiza manutenção em locais específicos para reverter essa situação. Roberto Tomaz e Flávio Mota fizeram a reportagem e a gente vai mostrar aqui agora no Balanço. Pode balançar. Quem nunca ouviu a frase é chover no molhado. Para falar de rua e avenida que não tenha buraco. No bairro Santos Dumont, em Governador Valadares, a rua Israel Pinheiro foi o cenário para muitas reclamações. Quando a água acumula, o comerciante sofre. A situação aqui está precária, rapaz. É carro quase batendo no outro, é barro caindo dentro da nossa área aqui de serviço. Já sujamos todos, já tivemos que trocar camisa, pedir camisa emprestada aqui porque sujamos todos. O carro bateu no buraco, chugou água na gente aqui. Em um trecho de aproximadamente 500 metros, conta comigo. Um, dois, e... Haja suspensão para aguentar o impacto. Condutores enfrentam obstáculos e têm prejuízos com o veículo. Não tem suspensão nenhuma de carro que aguenta. Inclusive o meu carro mesmo já estragou duas rodas, que é de liga leve. E tive que comprar dois pneus novos para pôr na dianteira do meu carro, por causa de uma buracaiada dessa. Já tem seis anos que eu trabalho aqui, são seis anos nessa buracaiada aqui já. E tampa buraco, vem a chuva, arranca os tampa buraco aí de novo, que pudesse recapiar no lugar de ficar tampando buraco, né? Isso aí é melhor. No bairro Castanheiras, moradores da rua Valtec Martins enviaram imagens do problema. Uma dor de cabeça para os usuários da via. Tem muito buraco mesmo e está muito perigoso porque a rua, a demanda aumentou, as casas também, as famílias aumentaram. Então tem muita criança de um ano, de dois anos que brinca lá na rua e tem muito buraco mesmo. E só está abrindo os buracos lá, está muito complicado, já tem mais de um ano isso. A operação Tapa Buracos tem início nas principais ruas e avenidas do centro e vai ramificar para os bairros. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Governador Valadares, a chuva é um problema enfrentado pelos trabalhadores. Todo o pavimento tem um tempo de validade, né? E Valadares já é uma cidade com 80 anos, muitas vezes com problema. No período de chuva é inevitável que abra buracos e não adianta fazer esse trabalho durante a chuva. A gente tem que, para não jogar dinheiro público fora, não adianta você colocar asfalto durante a chuva que ele vai abrir no outro dia. Então a gente tem que esperar ter calma, esperar passar esse período para a gente voltar a fazer o trabalho de taburaco, deixar o centro e os bairros de forma normal de tráfego. Nessa rua movimentada, funcionários da administração municipal realizam a manutenção em pontos específicos. O pavimento danificado recebe preenchimento com material paliativo. Está mapeando toda a área central inicialmente, para a gente começar a fazer hoje ainda, a gente começa a fazer a operação taburaco. E aí, a gente termina no centro e a gente irradia para os bairros. A gente precisa amenizar o centro, as ruas principais de tráfego de todos os bairros. Mas esse é um trabalho que não para, ele dura o ano inteiro. Até porque tem rompimento de água do sai, a gente tem que fazer constante manutenção. Eu quero agradecer a nossa produção, Dani e o Arley, pela pauta. Agradecer ao Tomás também, a turma que foi lá. Porque constantemente a gente recebe aqui muitas mensagens, nesse sentido, reclamando da buracaiada. E realmente o nosso personagem ali falou uma coisa importante ao Tomás. Não há suspensão que aguente. E no caso, por exemplo, meu carro também é de roda de liga leve. Quando ela bate na quina, empena a roda e compromete o pneu. Já perdi um pisto, aquele pisto que tem sensor na harmonia, sabe? Não tem um pisto que tem sensor de calibragem? Perdi um pisto daquele, porque eu bati na quina. O pisto é R$90. Um pisto. Não, estragou só um, graças a Deus. Então, assim, a gente recebe constantemente reclamações aqui. E as pessoas falam, você não falou lá dos buracos. Na verdade, não precisava nem de eu falar sobre buracos, né? Porque se todo mundo está reclamando, é claro que o gestor público, que os órgãos envolvidos, no caso a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Obras, eles estão cientes que circulam na cidade como a gente circula, né? Então, é aguardar esse período passar, esse período de chuva, na hora que estabilizar o tempo, torcer para que o serviço seja feito o quanto antes, né? Para amenizar essa constante reclamação que se tem, né? Não só no centro, mas em muitos bairros. Recebo aqui vídeo cotidianamente, cotidianamente. Recebo muitos vídeos aqui sobre isso. Enfim, está dado o recado aí, obrigado aí ao município por responder a nossa audiência também, né? E tranquilizar no sentido de que daqui a pouco esses buracos, então, serão todos tapados, né? É. E aí